Fala galera, hoje nós vamos estar falando de agapornes híbridos. Vamos estar tentando esclarecer o mais possível, deixar bem claro para que vocês possam identificar na hora de adquirir uma ave, um agapornes no caso. Já que eu vejo diversos anúncios ainda de agapornes híbridos, as pessoas comercializando agapornes híbridos. Já com tantas informações que a gente tem nas redes sociais, não era mais para existir a hibridificação, digamos assim. Então vamos deixar aí, explicar mais um pouco, já tem o vídeo falando sobre o assunto, mas vamos tentar esclarecer mais ainda, para que você possa evitar a decepção futura aí, beleza? Então roda a vinheta e bora para o vídeo! Então galera, vamos começar aí mostrando as fotos das espécies, as três principais espécies de agapórtica. As principais que eu falo porque são as três mais criadas no Brasil, né? Então vamos começar aí mostrando essas três imagens, para que você possa comparar com a característica de cada uma delas. Eu vou estar mostrando a linha ancestral de todas, do rosei colis, do personata e do ficha, mas na linha azul também seguiria o mesmo processo, e ia estar tirando as características, né? Então vocês estão vendo aí as imagens dos agapórticos na sua naturalidade de cada espécie, vejam as características de bico, características da face, características do olho, então perfeito, como a natureza fez. E aí chegamos nós, homens, se intitulando aí criadores, e resolvimos fazer uma bagunça aí em cada espécie, né? E aí, consequentemente, a gente tira a característica de cada uma delas, né? Normalmente isso acontece muito quando decidimos iniciar uma criação e pretendemos criar em colônia, né? Em viveiros grandes aí, né? Então, a criação em colônia, em viveiros grandes, onde você vai colocar diversos casais, é ótima, desde que você saiba como proceder, desde que você conheça cada espécie. Uma criação em colônia, o agapórtico tem aí o nome com o pássaro do amor, acreditam aí que após formarem um casal, esquecem, nunca mais troca. É um visto visto, as aves podem assim estar mudando de parceiro, principalmente quando vivem em colônia, mesmo que seja uma colônia só de rosei colis, ou só de personata, ou só de ficha. Esses agapóres, com o passar do tempo, um desses machos, ou mais machos, pode sim estar vindo a cruzar com outra fêmea, que não seja a parceira dela. Terminou a cruza, volta para o seu parceiro normalmente, e aí segue a reprodução. Se você mistura uma, duas ou mais espécies em uma única colônia, isso também vai ocorrer. E aí é onde começam a surgir os híbridos, que muita gente acaba postando aí no Facebook, principalmente em grupos do Facebook, pensando qual a espécie da minha ave. Então, isso daí, por ter sido retirada as características de cada espécie, misturando em uma única ave, aí é por isso que você acaba ficando na dúvida e não conseguindo identificar. Quando você decide criar em colônia, tem diversos fatores aí que você tem que levar em consideração. Um deles é a genética da ave. Você está criando, mesmo que seja apenas ozeicóris. Você está criando ozeicóris, ou pressionada, ou ficha. Mas você quer seguir uma genética. Então, é bom que você... Vamos dar um exemplo aqui. Se você quer seguir uma linha de lutinos, aí você deve colocar apenas lutinos e portadores, ou só lutinos. Se for a linha azul, opalinos, você deve colocar apenas opalinos, que aí mesmo que haja uma troca de parceiros, sua ave vai permanecer aí com a mesma genética, porque são uma colônia de membros iguais. Isso vai estimular a gente que cria em criadeira, a gente tem as informações de cada filhote que nasce. É portador de uma mutação, é filho, está o ave. Já em uma colônia, você não pode afirmar isso, porque está tudo ali misturado. Você não sabe se cada ave, você viu o padrão aí, que está introduzindo só para cruzando, só para um parceiro. Então, pode haver a troca de parceiro. E quando você adquire as aves, lógico, cada exército tem sua beleza. Então, você quer um casal deles, um casal daquele, um casal do outro, e aí zantou tudo em uma única colônia. Beleza, foi reproduzindo, normal, só nasceu o rosei coli, só nasceu o personata, só nasceu o fiche. Com o passar do tempo, esses novos membros aí, ou até mesmo os membros antigos, vai se aproximando de uma outra fêmea, ou de um outro macho, e aí vai acabar cruzando. E aí, com essa cruza, entre espécies diferentes que vai nascendo os híbridos. E aí é onde bagunça tudo, né? A criação em colônia também tem uma outra coisa que você deve estar levando em conta, é a introdução de novas aves. Mesmo que seja da mesma espécie, você não pode simplesmente chegar com a ave e já introduzir na colônia. Você tem que fazer uma adaptação para que essas aves que já estão lá possam ir se acostumando com aquele futuro companheiro ali, que vai estar sendo introduzida em breve, para ir se acostumando e estar evitando problemas graves, mutilação, morte, entre tantas outras. Se você ficar atento aí nas colônias, para quem cria em colônia, vira e mexe aparece. Mesmo aquelas aves que já estão vivendo juntas, pode haver uns atritos, e alguma dessas aves pode estar sem unha. É o que mais acontece aí em colônia, né? Aves perderem a unha aí que um outro arrancou. Mas o foco do vídeo é os agapornes híbridos. Se você tem um agapornes híbrido, beleza, com o pet, é uma ótima ave aí, é um pet maravilhoso. Não estou falando para você adquirir agapornes e depois descobrir que é híbrido, e soltar, e sacrificar. Não, isso é crime. Se você não quer, você pode estar doando para uma pessoa que não tem a intenção de reproduzir e, consequentemente, fazê-la da ave com um pet, é um ótimo pet, principalmente se tiver a genética rosa e cólis, né? Vai ser um ótimo pet. Mas, para quem adquire uma ave, pensando na reprodução e adquirir o híbrido, infelizmente, é uma decepção enorme. Principalmente se adquirir a ave jovem e demorar a descobrir. Porque aí você vai esperar a ave ficar adulta, esperar a ave entrar no período reproduzido, colocar para reproduzir. Vai estar desgastando a ave, porque não vai nascer. Principalmente o rosei cólis, se você colocar ele com personato ou fílido. Colocando com qualquer uma outra espécie, o rosei cólis vai nascer aves estéreos. Mulas, né? Digamos assim, né? Que é o cruzamento aí de um cavalo com uma jumenta. Vai nascer um burro, né? Que não vai reproduzir. Então, nos agapões acontece a mesma coisa, desde que esteja reproduzido o personato ou ficha com o rosei cólis. Já se você reproduziu o ficha com o personato, os filhotes nascem férteis. Eles podem reproduzir. Porém, ainda assim, tira bastante das características naturais de cada espécie também. Vai dar aquela famosa manchada aí na máscara do personato, vai reduzir e vai aparecer manchas alaranjadas aí, que já é uma característica do ficha. E também não terá a testa bem marcada como tem o ficha, né? Então, esses são alguns detalhes aí da reprodução de aves híbridas. E a gente sabe que no Brasil é um crime fazer a explicação de espécie, né? Então, não devemos proceder dessa forma. Antes de adquirir uma agapóine, você deve fazer uma pesquisa, né? Já que são nove espécies de agapóines existentes no mundo, apenas oito delas são criadas em cativeiro, criadas em gaiolas, em residências, mas a gente tem que focar aí em cada uma delas. Quais as expérias você deve estar adquirindo. Já aqui, o rosei, o personato e o ficha são as três mais comuns, de valores mais acessíveis. Então, normalmente, quem está começando e não tem um grande conhecimento aí de reprodução, de criação, e está sendo motivado por isso, acaba buscando aí essas três espécies. Então, são as três espécies aí mais perigosas para a gente estar hibridificando as aves por falta de conhecimento, né? Então, é bom você pesquisar bastante sobre qualquer espécie que você vai adquirir. Você deve fazer uma pesquisa antes sobre alimentação, sobre comportamento, vocalização, enfim, tudo. Deve levar em conta cada detalhe aí e ver se você pode oferecer as necessidades daquela espécie. Mas o foco aqui é os agapones híbridos. Então, a gente deve pesquisar por espécie. Os agapones de aro, que são aqueles que têm o aro em volta do olho, todos têm, né? O roseicólis também você vai ver, só que é bem fininho. O ficha e o personato, entre outras espécies, que eu não estou citando aqui, também tem, já é um pouco mais largo, né? Como vocês podem estar vendo aí nas imagens. Mas o ideal é você saber que roseicólis só pode reproduzir com roseicólis, personata com personato e ficha com ficha. Então, fiquem atentos aí no que você está adquirindo aí. Se o criador é de confiança, faça uma pesquisa aí nas redes sociais, pergunte para um amigo, se conhece, tem alguma informação. E na dúvida, peça para ele estar te enviando fotos e aí você pode estar postando em grupos de Facebook, muita gente vai estar ajudando aí a esclarecer a dúvida, se é realmente uma ave pura, digamos assim, do roseicólis ou do personato ou do ficha. E aí você pode estar fazendo a escolha certa para não cometer esse erro e ficar frustrado aí esperando por muito tempo para reproduzir e nunca conseguir a reprodução. Beleza, pessoal? Então, espero que gostem do vídeo. Um abraço a todos que me acompanham e até o próximo vídeo.